Olá meu amigo, olá minha querida amiga. Antes de começarmos o vídeo, presta muita atenção nessa dica. Ganhar dinheiro na internet não é mais um sonho não, é uma realidade e você não pode ficar de fora. Quem nunca imaginou viver 100% de internet, trabalhando de onde quiser? Eu acredito que todo mundo. E agora é a sua chance de entrar nessa antes que seja tarde demais. Presta atenção, clica no link na descrição neste vídeo ou então no comentário fixado neste vídeo também e descubra um passo a passo bem simples onde todos só precisam copiar e colar as estratégias para começar a faturar online, faturar na internet. Já pensou em ganhar um salário mínimo todo mês só de internet? E outra coisa, melhor ainda, já imaginou ganhar mais de um salário mínimo todos os meses vivendo de internet? Pois é, eu investi meu tempo testando e aplicando uma técnica que vai trazer ótimos resultados para vocês. E claro, eu sempre viso a melhor oportunidade para vocês, nossos seguidores. E olha o que é mais importante, por apenas R$19,90. Isso mesmo, R$19,90 para você mudar de vida e começar a viver exclusivamente de internet. Não deixa essa chance passar e vem ter a tua independência financeira. Valeu e segue no vídeo. Olá, meu querido amigo. Olá, minha querida amiga. Todos vocês beneficiários do Bolsa Família, aposentado, pensionista. Você que não é nem aposentado, nem pensionista, nem beneficiário do Bolsa Família. Neste vídeo eu vou te explicar, principalmente você beneficiário do Bolsa Família. Se você não for votar hoje, você vai perder o seu Bolsa Família, você vai perder sua aposentadoria, vai perder o seu BPC. Vou te explicar se vai ou se não vai. E também vou te explicar um passo a passo de como você justificar o seu voto por meio do aplicativo. E também verificar se o seu título de eleitor está regular ou irregular. Tudo isso por meio do aplicativo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, certo? Esse aqui é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família e vamos para o que interessa, ok? Pois bem, milhões de beneficiários do Bolsa Família, milhões de aposentados, milhões de pensionistas, milhões de beneficiários do BPC estão se perguntando, se eu não for votar, eu vou perder o meu Bolsa Família, minha aposentadoria, minha pensão, meu benefício de prestação continuada, o BPC Loas? Sim ou não? Não, pessoal. Você não vai perder o seu Bolsa Família, a sua aposentadoria, o seu BPC, se você não for votar nessas eleições. Lembrem-se, para você perder o seu Bolsa Família, vou dar esse exemplo do Bolsa Família, para você ter o seu título de eleitor irregular, você tem que passar três eleições sem votar. Entendido? Tranquilo, Jefferson. E aquelas pessoas que estiverem com o título de eleitor irregular, perde a aposentadoria? Não, não perde a aposentadoria, também não perde o BPC, também não perde o Bolsa Família. Porém, presta atenção agora no que eu vou dizer. Se você é beneficiário do Bolsa Família, é beneficiário do BPC, benefício de prestação continuada, e está com o seu título de eleitor irregular, quando o seu título de eleitor fica irregular, você poderá ter o seu CPF também irregular, porque o seu título de eleitor está irregular. Jefferson, meu Deus, e eu não sei se o meu título de eleitor está irregular ou não. Calma que eu vou te ensinar neste vídeo aqui. Outra coisa também que eu vou te ensinar, como você justificar o seu voto. Por quê? Porque eu sei que tem muitos beneficiários do Bolsa Família que não querem votar, estão desanimados com essa política. Mais uma dica que eu dou. Vai votar? Expressa a tua vontade de uma forma democrática em quem tu quer que governe a tua cidade, em quem tu quer que fiscalize o teu prefeito nesses próximos quatro anos. Certo? Por que eu digo isso? Porque quando você realiza o seu voto, você pode reclamar futuramente. Não venda o seu voto? Não. Faça valer o seu voto para que você possa questioná-lo futuramente. Entendeu? Então vamos lá. Vocês, beneficiários do Bolsa Família, estão com medo se irão ou não perder o Bolsa Família se não forem votar. Olha só quando o seu título de eleitor, ele ficará irregular. Olha aí. Diretamente do Tribunal de Superior Eleitoral. Diz assim. Também será cancelado a inscrição da eleitora ou do eleitor que não votar em três eleições consecutivas, sendo cada turno considerada uma eleição. Não justificar a ausência e não pagar a multa devida a contar da data do último pleito. Aqui deveria ter comparecido. Então, se você passar três eleições sem votar, o seu título de eleitor, ele vai ficar irregular. Pois é. E quando o seu título de eleitor, ele fica irregular, automaticamente o seu CPF, ele também poderá ficar irregular, porque o seu título de eleitor está irregular. Isso pode acarretar em quê? Você, beneficiário do Bolsa Família. Olha só aí umas mensagens que chegaram. Benefício bloqueado. Informações registradas no Cadastro Único indicam que alguém da sua família, ou até mesmo você, está com o CPF divergente ou irregular na base da Receita Federal. Para regularizar a situação, procure a Receita Federal ou setor do Cadastro Único do seu município, para mais informações, Disque Social 121. E muitas pessoas entraram em contato com a Receita Federal e a Receita Federal disse, olha, tem alguma divergência no teu título de eleitor. Vai lá corrigir. Estão vendo aí a gravidade? Pois é. Então, outra coisa importantíssima que você tem que prestar atenção. Você pode justificar o seu voto, caso você não queira votar, e também poderá verificar se o seu título de eleitor está regular ou irregular pelo aplicativo, de uma forma bem simples. E eu vou te ensinar agora como você verificar se o teu título de eleitor está tudo certinho e como você justificar o teu voto pelo próprio aplicativo. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai baixar o aplicativo oficial, que é o aplicativo E-Título. Esse que vocês estão vendo aí na tela. Baixou ele normal, vai abrir ele. Quando você abrir, vai clicar nessa primeira setinha onde tem ali. Li e concordo com o termo de uso de política e privacidade. Depois, clica em continuar. Aí, você vai digitar o seu nome completo, sua data de nascimento, o número do seu CPF, o nome da sua mãe ou o nome do seu pai. E o nome do seu pai. Se você não tiver pai ou mãe, aí você coloca ali. Não consta ou não consta. Preenchendo tudo isso, você vai clicar ali em entrar no E-Título. Depois que você entrar, olha aí que cara bonito. É, pessoal, eu estava indo no exército quando eu tirei essa foto. Pois é, pessoal. Olha eu ali, bonitinho. Justiça Eleitoral, aí tem lá E-Título e todos os seus dados estão aí. Dá uma conferida, tudo bonitinho. Se você conferir na setinha ali abaixo, tem lá algumas casinhas que tem o nome. É Título, onde você vai votar. Já diz o local onde você vai votar. Notificações. E está vendo ali mais opções que tem três tracinhos? Esse que vocês estão vendo com a setinha agora. Estão vendo? Pronto. Você vai clicar ali. Quando você clicar ali, vai dar essas opções. Aí você vai verificar se o seu título de eleitor está todo correto. Clica ali. Consultar situação eleitoral. Quando você clicar, se estiver assim, é porque está ok. Olha o meu no caso. Seu título eleitoral está regular. Comunicado. Cumprimento de obrigação eleitoral. Pronto. Se tiver o nome verdinho regular, porque está tudo certo. Se estiver em regular, você terá que ir até o tribunal eleitoral da sua cidade corrigir esse erro ou essa divergência que encontra-se no seu título de eleitor. Certo? Jefferson, mas eu queria saber como justificar, porque eu não quero votar. Não tem problema. Você vota lá naquela aba, em mais opções. Vai estar lá, ó. Justificativa de ausência. Você vai clicar ali. Quando você clicar ali, aí tem lá. Eleição que deseja justificar. Vai estar constando a eleição que você vai justificar lá. Tá? Quando você clicar, vai mostrar a eleição que você quer justificar. Você seleciona ela. E embaixo tem. Digite sua justificativa para ausência. Aí você vai dizer. Ah, eu estou doente. Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Ah, eu não estou na cidade. Aí tem lá. Qual o seu e-mail? Você também coloca o e-mail. Depois que você preencher isso, clica ali em próximo. Clicou em próximo, aí ele vai pedir um documento para que você comprove aquilo que você está justificando. Um exemplo. Vai viajar. Protocola ali um recibozinho de abastecimento no posto de gasolina, dizendo que você vai viajar. Se for ficar em algum hotel, coloca o check-in do hotel, não é? Se estiver doente, coloca ali um receituário médico lá, a coisa do médico lá, não é? O receituário do médico, dizendo que é para você ficar em casa, a dispensa lá, não é? Do médico. O atestado. O atestado médico. Coloca lá o atestado médico. Jefferson, eu estou impossibilitado. Coloca qualquer coisa que possa comprovar que você não pode realizar o seu voto. Entendido? Tranquilo? Pois bem, agora você que é beneficiário do Bolsa Família que está me perguntando demais. Jefferson, se eu não votar, eu vou perder o meu Bolsa Família? Não, pessoal. Você só iria perder o seu Bolsa Família se você ficar três eleições sem votar. E se o seu título de eleitor ainda estiver irregular, vai deixar o seu CPF irregular e automaticamente você iria ter o seu Bolsa Família bloqueado. Mas eu te ensinei como você verificar se o seu CPF agora está bloqueio, se o seu título de eleitor está irregular, se está regular, como você justificar. Mas outra dica que eu dou em relação à justificativa do voto. Vai lá votar. É bem rapidinho. Não tem esse bicho de sete cabeças, não. E outra coisa, vote consciente para que você futuramente possa cobrar aquilo que eles prometeram. É entendido aí? Compartilha com todo mundo. Começa a nos seguir agora. Um beijo para quem quer um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo para quem não quer um abraço 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 para